A Brigada Militar também aprendeu drogas e dinheiro do tráfico aqui em Erechim. Olha, um homem já conhecido pela polícia na prática do tráfico de drogas foi abordado na rua Severino Molon, no bairro Presidente Vargas. Foi na noite desta quarta-feira. Em revista pessoal ao mesmo, foram encontrados com ele R$ 2.063,00 em dinheiro e uma pedra de craque. Diante dos fatos, o homem de 39 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia de polícia e logo após ser ouvido, ele foi liberado. A Brigada Militar também foi levado para a delegacia do tráfico de drogas.